Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem pessoal, já há data de estreia para o Big Brother Duplo Impacto, com a apresentação de Teresa Guilherme e Claudio Ramos. A informação está a ser avançada pela TV Mais, mas eu posso acrescentar que está previsto o programa durar até 28 de Fevereiro. Quanto ao local onde será este Duplo Impacto, poderá ser na antiga Casa da Venda do Pinheiro. Além disso, o diário será somente às 18 horas. O banco das 17 horas está reservado para um outro projeto de Cristina Ferreira. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.